Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. E eu tô aqui hoje para mais um vídeo. É muito prazer, é muito legal, muito gostoso fazer vídeo para vocês, porque vocês deixam vários comentários. Eu adoro os comentários que vocês deixam aqui para mim. E isso me incentiva a cada vez mais fazer vídeo. É muito gostoso ter essa troca, né? Porque a gente acaba tendo várias trocas aí de informações e vai melhorando, vai fazendo as coisas cada vez melhor para vocês. Eu gostaria de convidar aqueles que não é inscrito para se inscrever no canal. E também eu tenho o meu Instagram, Neuza Batista Oficial. Se você ainda não foi lá no meu Instagram e ainda não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram, a gente vai ter algumas lives. Eu vou ter um sorteio a hora que chegar a 500 mil inscritos também lá no Instagram. Vai ser bem legal, então vocês vão acompanhando, tá bom? Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto... Eu vou até explicar por que eu vou falar sobre esse assunto. Porque eu já tenho um vídeo, que esse vídeo ele fala sobre a ação do anticoncepcional e a ação do antibiótico, para quem toma antibiótico e toma anticoncepcional. Só que as meninas, principalmente as meninas, né? Os meninos às vezes perguntam para a esposa, perguntam para a namorada, mas a maioria são as meninas que têm dúvidas quanto a isso. Que têm muita dúvida na hora de tomar um antibiótico, se vai fazer efeito ou não o seu anticoncepcional. Então, eu gostaria de tirar essas dúvidas, eu vou responder aqui no vídeo, porque é muita coisa, são muitas perguntas, eu não estou dando conta de responder lá nos comentários. E eu sei que vocês ficam, assim, muito apreensivas com tudo isso, porque hoje a gente não quer aí uma gravidez indesejada, né? Fora daquele momento que é um momento que você se prepara para ter um filho. E com tudo isso que está acontecendo, principalmente por conta de pandemia e tudo mais, né? A gente precisa se cuidar para ter as coisas na hora certa. Então, é assim. Tem muitas meninas que perguntam para mim o seguinte, Neuza, por um acaso, se eu tomei 10 dias de antibiótico, eu precisei tomar ali uma amoxilina, né? Ou uma azitromicina, e eu tomei durante uma semana, tomei os 10 dias do antibiótico. E nesse período, eu tive relação, eu posso engravidar? Pode ser que eu engravidei? Tenho risco de engravidar? Gente, o anticoncepcional que a gente fala é o oral, porque tem muita gente que tem dúvida também quanto à injeção. Tudo que é injetável, ele vai direto para a corrente sanguínea. Então, ele não vai ter essa interação medicamentosa com o antibiótico. O que acontece quando você toma um antibiótico? Algumas pessoas, ou dependendo do antibiótico, ele vai mexer com o seu sistema na sua flora intestinal. Quando ele mexe na sua flora intestinal, você acaba tendo ali uma diarreia, ou muitas vezes ele acaba levando algumas toxinas e algumas vitaminas e até o próprio medicamento, né? Embora, e você acaba mandando embora esse medicamento. Então, a ação do anticoncepcional, ele tem uma ação que ele começa no estômago, ele tem um período que ele age ali e que ele é liberado, uma porcentagem, e uma outra porcentagem no intestino. Isso acontece com praticamente todos os anticoncepcionais, tá? Aí, essa interação, ela vai acontecer no intestino. Então, o que pode acontecer é diminuir a eficácia do anticoncepcional. Ele não vai bloquear, ele não vai deixar de fazer o efeito. Então, se você tá num período fértil e você está tomando o seu anticoncepcional e junto o seu antibiótico e você está num período fértil, o que é indicado é que você tenha um cuidado durante aquele período. Terminou a medicação? Ah, eu já tomei os meus sete dias de oito em oito horas, bonitinho, não preciso mais tomar o antibiótico. No décimo dia, tive relação e aí, o que eu faço? Eu tô tomando o anticoncepcional. Cortou o efeito? Não, não cortou o efeito, porque ele é 100% seguro, gente. Vai, 99% seguro, né? Como diz na bula do medicamento. Então, ele é um medicamento seguro pra que você tenha esse respaldo. O que você tem que ficar atenta é na hora de tomar a medicação. O que que você está tomando? Se aquela medicação, ela vai interagir com o anticoncepcional. Independente de ser um antibiótico. Porque nós temos aí outros medicamentos, né? Que também atuam com o anticoncepcional. Desculpa. Com o anticoncepcional. Então, ele também vai interagir. Então, você tem que estar sempre atento ao que você está tomando. Alguns medicamentos depressivos, né? Pra quem tem ansiedade, também atuam ali. E ele também vai influenciar com a interação com o anticoncepcional. Então, isso é importante a gente saber o que a gente tá tomando. Na própria internet, no Google, se você procurar ali a bula do seu medicamento, geralmente na própria bula tem ali alguns medicamentos que pode fazer alguma interação, né? Medicamentosa. Que pode ter ali algum conflito de medicamento com medicamento. E aí, vocês conseguem ali ter uma informação bem legal também, tá bom? Então, a dúvida, uma delas é essa. A outra dúvida que muita gente tem é sobre as injeções, né? Os injetáveis. Se eu tomo injetável, eu tomei o antibiótico, Neuza. E agora, né? Eu não tomei cuidado. E eu tenho risco de engravidar? Não, não tem. Porque ele age de outra forma. Ele vai direto pra corrente sanguínea e ele é liberado na corrente sanguínea aos poucos. Ele tem esse momento certo. Ele é super seguro. Não tem risco de engravidar tomando o injetável, desde que você tome certo. O que eu costumo dizer é assim, se você toma um anticoncepcional no horário certo, todos os dias, se você toma a sua medicação, o injetável, no dia correto, você não vai ter problema. O problema é, se você esquecer, tomar no dia errado, pular ali dois, três dias, aí quer tomar dois comprimidos, não adianta nada. Naqueles dias que você perdeu, ele vai deixar, porque ele tem um pico, né? E quando chega naquele pico, ele tem que manter um platô, que ele fica agindo. Se você perde o pico, ele vai cair o platô, aí você vai ovular. Nessa que você vai ovular, você pode engravidar, entendeu? Então, isso é importante, que você esteja tomando sempre, regularmente, no horário certo. Determina um horário certo pra tomar todos os dias que você não esqueça. E a medicação com a injeção, com o injetável, é a mesma coisa. Tem o dia certinho pra você fazer a tomada. Aí você tomou no dia certinho, você não corre risco de engravidar. Tá bom? Eu acho que é isso. Acho que eu consegui aí tirar a maior dúvida que vocês tinham, né? E se tiver alguma pergunta, pode ir perguntando lá também nos comentários. Às vezes eu não consigo responder a todo mundo, gente. Desculpa, porque é muita gente e às vezes acaba sumindo ali as perguntas. Eu não consigo acompanhar, tá bom? Mas muito obrigada por tudo que vocês têm feito, por todos os comentários, por tudo assim que vocês têm participado no canal, que é bem legal. Obrigada mesmo. E continuem, continuem porque eu gosto bastante, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e não esquece de me seguir lá no Instagram, Neuza Batista Oficial. Beijos! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma